Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Pincher Filhotes E hoje meus amigos iremos dar, o que foi Tiringuinha? Petisco para cão, beleza? E já quero aproveitar e pedir, pede aí Tiringa Se você não é inscrito, se inscreve em nosso canal né Tiringuinha, né Lilica? Comentem pessoal E uma coisa que nos ajuda muito é o like galera, então dá essa força aí para nós e mexe o dedo no like, tá bom? E quem gostou dos nossos vídeos ou de outro vídeo, compartilhe E hoje galera, como eu falei, vamos dar petisco para cão E olha isso aqui ó, os Pincher's adoram isso aqui galera, tá? Isso aqui é coração de frango pessoal, eles adoram comer coração de frango E lembrando galera, que essa comida saudável para cães aqui, é excelente para todas as raças, tá bem? Para Lulu, para Yorkshire, para Poodle, para Chico, para raças de porte grande, Doberman, Pitbull, entre outras Eles amam isso aqui, tá? Esse petisco para cachorro E hoje, irei dar para eles aqui, irei mostrar para vocês, tá bem? Vem? Deixa eu pôr aqui E daí, todo mundo pega um e come, olha só como eles gostam galera Chegou baby, aqui baby Eles adoram comer isso aqui, de manhã a gente sempre faz assim Vamos dar alguma coisa para eles, deixamos eles aqui A tarde brincamos um pouco com eles lá tarde E de noite, todos vão para dormir, dentro de casa, né? E olha só, cada um come separado A baby, a lilica Olha lá, passou um cavalo Tiringuinha já partiu para cima, né Tiringuinha? Então galera, esse é um doce que nós damos, tá? Eu irei mostrar outro Agora para vocês, que eles comem E comem muito, tá? Irei mostrar agora Aqui galera, o outro petisco para cachorro Que eu falei para vocês, que eles adoram comer Vocês conseguem ver, ó É o pezinho de frango, pessoal Essa alimentação extra, galera Que sempre eu estou ensinando, explicando para vocês Se você tem alguma cadela Que está prenha Que está grávida Ou a cadela prenha com 30 dias A cadela prenha com 40 dias Ou a cadela está prenha com 50 dias Ofereçam esses petisco Para cachorro aqui Pois os cachorros, os filhotes Vão nascer bem mais fortes E saudáveis, tá bem? Até mesmo se a cadela já pariu Vocês podem estar oferecendo Deixa eu baixar aqui, ó Deixa eu mostrar aqui rapidinho Espera aí que eu já vou dar para vocês, ó É só o pezinho, tá? Aquela canela, eu não dou Só os dedinhos e a mãozinha do frango, ó Deixa eu pegar esse aqui Vou pegar meio rápido O que que senão eles vão pegar? Ó Estão vendo? Tá, baby Aquela canela que tem um osso grande assim Eu não dou para eles Pois tem um osso grande E é perigoso eles comerem, né? E perfurar o intestino Ficar pedacinho E assim não Aqui é só cartilagem e colágeno Né, Tiringuinha? Né, Tiringuinha? Eles adoram isso aqui, galera E eu tenho outro petisco para cachorro Uma outra alimentação extra Que eles adoram comer Vou mostrar para vocês já, já E muita gente nos pergunta Ah, mas vocês só dão essa alimentação extra? Só esse Esse café da manhã, né? De manhã, galera Nós fazemos isso aqui Ou damos frutas e legumes Para eles Né? Ou algum petisco para cachorro E à noite Sempre, sempre damos ração Tá bom? Antes deles dormirem Né, Mimi? E aí, ô, ô E a Lilica, pessoal É Eu desconfiro que essa cadela está no cio Está entrando no cio E quem é já Frequentador Assido aqui do canal Sabe Que essa gestação dela Vai ser programada Eu quero Cruzar ela com O Tiringuinha Né, Tiringuinha? Né, Tiringuinha? Tiringa é bravo, galera Se você chegou aqui de paraquedas E não conhece Nós temos seis Pinchers Tá? Um filho Do Tiringuinha Que é um filhote Que foi abandonado Tá? Então vai se totalizar Sete Né, Mimi? Agora eu irei Lá pegar A outra alimentação extra Tá? O outro petisco Para cachorro Irei mostrar para vocês Aí, galera A outra alimentação extra O outro petisco Para cão Que eu costumo Dar para os Pinchers É isso aqui, ó Vocês estão vendo? Eles adoram comer Isso aqui E se você tem Algum cão idoso, galera Que não está comendo direito Algum filhote De Lulu Filhote de Poodle Filhote de Maltês Ou filhote De outra raça Que não está Se alimentando bem Ou está Um cachorro Bem magrinho E você Quer que ele engorde um pouco Faça essa alimentação extra aqui Esse petisco Para cachorro Que eles vão adorar Olha só Como eles comem Eles já comeram tudo Praticamente O que eu dei Agora de manhã Né, Mimi? Tiringa A Jojo Só come perto de mim Olha aqui Olha aqui onde está a Jojo Deixa eu mostrar Né, Jojo Puxa 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 para me dar para a Lilica Tó, Lilica Aí Pessoal Se você Não é inscrito ainda Em nosso canal Se inscrevam aí Dá essa força para nós Né, Jojo Comentem Comentem Se vocês têm alguma dúvida E uma coisa Que está nos ajudando Galera Justamente A mais Visualizações A ter mais recomendações Pelo YouTube É o like Dá essa força aí para nós Não custa nada Né, Jojo E se você gosta Dos nossos vídeos Gosta do nosso canal Compartilhem Compartilhem Nas redes sociais De vocês Né, Mimi? Tiringuinha, galera Ele é magro Assim É o biotipo Dele mesmo Ele praticamente Não engorda Ele tem 900 gramas 890 gramas Mais ou menos Tá A Lilica também É um forte Mais magrinho A Mimi Agora a Jojo E a Baby Já não Tá Então, pessoal Essa é a nossa Rotina de manhã Com os petiscos Para cachorro Né, Baby? Deixa eu dar um para a Baby Aqui Né, Jojo? Vem, Catarina E todos eles Comem aqui Galera Olha só O Tiringa Ele é mais encrenqueiro Pessoal Olha só Ele vai lá onde os outros Estão comendo E pega Bem Beleza, galera Eu espero que vocês Tenham gostado De mais um vídeo Quero deixar um abraço Bem forte A todos Vou tomar de você Fiquem com Deus Né, Baby? Manda um abraço Para a galera E até o próximo vídeo Valeu, pessoal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau